Desesperou, né? Você tinha molhado em mole. Chamei, mas é. Amiga? Mas é mole. É, na questão do corpo foi f***, Fernanda. Eu senti mal também. Eu sei que houve um destempero. Houve. Isso não se faz! Se você não se arrepende, eu não tenho no que lhe dizer que eu lhe perdoo. Mas eu, Alane, sozinha, eu lhe perdoo. Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter. Por que você vestir essa roupinha bonitinha de fru-fru, meu amor? Eu não tô vestindo roupinha, amor. Eu não tô vestindo roupinha. Eu não tô vestida. Eu tô sendo eu. Eu sou, eu sou. Eu ser assim te incomoda? Não, não me incomoda. Te incomoda? Boa noite, Brasil. Eu sou essa pessoa. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Você pode te esforçar muito. Se esforce muito. Eu me esforço. Dá pra levantar mais e te alugar todo dia. Acredito, acredito que é carregar mais também. Eu não quero, amor. Meu objetivo não é o mesmo que o seu. Tá meio molequinho aí. Então vamos dar uma moralzinha. Você tá falando do meu corpo? Ah, não, não sei. Você tá falando do meu corpo? Tá precisando fazer exercício mais do que ficar malando a língua. Você tá julgando as pessoas a partir do corpo delas? Não tô julgando do corpo. Tô julgando do corpo. Você falou que eu tô molinha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você não tem o mínimo direito de julgar o corpo alheio aqui dentro ou lá fora. Você tá na academia? Vamos fazer exercício. Eu tô na academia porque eu quero estar na academia. Você adora falar com os outros. Eu adora fazer cena com os outros. Eu não adoro. Eu não sou mentirosa. Não. Beleza. Eu não sou mentirosa. Eu não te conheço. Não te conheço. Graças a Deus. Eu jamais seria sua amiga. Nem eu quero um distrazer desse. Eu não sou. Um distrazer desse. Um distrazer desse. Você me respeita. Tá gritando? Me respeita. Tá gritando? Respeita. Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa porque tu é. Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha. Chora, bonequinha. Chora, bonequinha. Não, eu não choro. Mostra seu desespero. Eu não falo do corpo de ninguém. Eu não falo do corpo de ninguém. tu quer julgar o meu corpo, vai embora. tu vai embora. E fala no confessionário. Vai entupir o trofundado porque eu sou elegante. Vai brigarém. É brigar mesmo. Porque eu sou elegante. Aperta o botão e vai embora. Me respeita. Eu não sou palhaça. Eu não sou palhaça, tu é uma mentirosa, tu falou do meu corpo, isso não se faz, tu é mentirosa, tu vai ver só, o Brasil tá vindo, gente mentirosa sim, não se dá bem, o mal, o mal o corpo só se destrói, eu não sou um personagem, eu sou elegante, boa noite, vou tomar no seu c**o. Boa noite, Brasil, o seu que tá frouxo, vai falar do teu corpo na p**a, que pariu, costurar essa remenda aí que perdeu as pregas todo dia que ele faz, ó, você respeita, Fernanda, respeita, respeita a sua atitude, tudo bem, tá, você querer falar o que você quer agora, entendi, já entendi, Deliziane, já entendi, eu te insulto porque tu é mentirosa e não pela tua característica física, respira, calma. Ela falou que eu faço um personagem, que eu sou assim e que eu posso encenar como for e que ela não acredita, calma, eu falei assim, ela falou, tu pode fazer o que tu quiser, levantou a perna, aí eu falei assim, ela tava debochando comigo, eu tava debochando com ela, vamos sentar no sofá. Basta pro quarto, bora pro quarto, bora pro quarto, não, não, eu vou ficar falando pra todo mundo, quero ouvir o que vai ficar falando, meu Deus do céu. Desandou o angu legal. Ela falou, vai entupir o vaso. Não, pessoal, amanhã mesmo que ninguém vai dar pra ver. Amanhã, desandou o angu geral. Meu queridão, meu outro amanhã tá bonito. A única coisa que eu falei pra ela é que ela é mentirosa e ela assumiu que ela é mentirosa e ela é. Eu não falei de nenhuma característica física dela, eu não sou louca, eu não sou mal educada, eu tenho inconsciência, eu não julgo o corpo alheio, ela pode achar o que for de mim, ela falou pra eu carregar mais peso. Desesperou, né? Porque você tinha molhado em mole. Tomei, mas é. Amiga? Mas é mole.